Tá gravando? Tá E manda na base que nós vem na rima Manda na base que nós vem na rima É o iguinho da capital Então já curte e compartilha Que é lançamento que é busca boa Olha os menor que não tá à toa Segue nós lá no Instagram Quase 10k naquela Quase 10k naquela porra E vamos de música? Só se liga De quebrado, quebrado em qualquer lugar Roleta no 780 Sou o iguinho da Vila Naís Sou Vila Gabi e Jardim Lampena Um forte abraço pros drak da tira Que vem acionando em todas as avenidas Na Caboré só tem os pilotos Onde que o intuito é trazer os trambolhos E na central os pecinha do mal Trouxe uma fez e preta com o azul Trombou a VT, futou com X do Morro Pelé concluído lá na Caetitu No Arthur Alvim, VT nunca pega E na Coab a fuga é certa Esticou o Jacu, foi laranja da China Pelé concluído, dei tudo camela No Limoeiro só tinha brinquedo Dois de MT, entortou a forçona Atacou o Bel Tavares, depois se livra Mandando os estribos, sumiu do Veroni No videoclipe o bagulho foi louco Dois focando a bota dos mera pilotos De Teneré, engarupado Pelé concluído no Jardim São Carlos Lá no PQ, os pecinha tem que estar Do loja estralando, rendendo uma grana Um forte abraço, o que era louco Também pro buraco, depois Sapolândia Salve pra Tanal, salve pras casinha O forte, sincero aos pecinha daria Noé Carvalho só tem terrorista Na Santinês não para, pra polícia No Jardim Helena só tem perigoso Parque paulistano, os menores atentados Eles roubam a moto, eles roubam a carro Vende uma droga, não fica parada De África tuim, os draki de Itaim Fez a dança ter batendo a espinha Com a Diavel, peste do Mabel Passou fatiando na rua do céu E no Nazaré cê sabe como é Só trecho maluco, os menores mete a peça Os do Romano roubando tudão Na Ayrton Senna com os draki do Nelly Lá no Vilani e no Santo Afonso Os menores atentados sacudem no tudo Um forte abraço, um leal e sincero Aqui da minha parte é todos E Guarulho com a Diavel Do Cátio tratou, e na Fernandia os menores acionou E na Vila Clara o Rastria contou Mas com 10 minutos ele desligou Um forte abraço a todo do capão Em Brasilândia sou bandido bom Se tá tudo trecho em Paraisópolis Não passa nada lá em Elióbio No Jardim Helmos o menores é bandido Jardim Brasil é que desde... E no Jardim Helmos o menores é bandido Jardim Brasil os draki tá ali Eles roubam a moto, clonam os carros Dobram a documento, o foco é ficar rico Todas quebradas falam que é nóis Salve São Mateus e Jardim Savoy Em Guaianazes só tem terrorista Quem quer a parte 2 curte e compartilha Todas quebradas falam que é nóis Salve São Mateus e Jardim Savoy Em Guaianazes só tem terrorista Quem quer a parte 2 curte e compartilha